Bom dia, meus amigos do Rubro Negro, aqui é Flá Gonçalo, André Ricardo, com mais um vídeo para vocês. E hoje, a gente vai falar dessa derrota do Flamengo ontem no Maracanã com mais de 40 mil pessoas. Vamos falar do Gabigol, que perde um caminhão de gols, vamos falar do Pedro, vamos falar do Évito Ribeiro, vamos falar da esquerda do Flamengo ontem, com Vitinho e Rodinei, enfim, vamos falar de vários assuntos aqui. Mas você que está chegando aí, por favor, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a ter relevância, curte aí os nossos vídeos, faça um comentário, isso dá relevância dentro do YouTube e ajuda a gente a ir crescendo os números de inscritos e, consequentemente, podendo melhorar também o nosso trabalho, tá bom? Bom, então vamos falar aqui, vamos começar pelo menos pelo Gabigol, vamos começar pelo Gabigol. O Gabigol, ele é tido aí como o maior atilheiro do Flamengo nos últimos tempos e nos números não mentem, né? Só que o Gabigol, ele vem jogando num time que dava todas as condições para ele e ainda dá, nele fazer muitos gols, né? Só que o Gabigol, o número de gols que ele tem poderia ser três vezes maior se ele perdesse pelo menos 50% menos gols do que ele perde. O Gabigol perde muito gol, muito gol. Todos os jogos que ele joga, ele perde muitos gols. E isso realmente tem me incomodado muito, tá? Principalmente nesse ano que a gente teve dificuldade de vencer vários jogos e, inclusive, na final, ele perdeu um gol bizonho ali, que ele foi tentar ir com o pé quando tinha que ir com a cabeça, enfim. Então é muito complicado. Se você for analisar o Pedro, por exemplo, Pedro, tudo bem que eu não estou comparando o Gabigol com o Pedro, porque eles são características diferentes, mas o Pedro, de cada três chances dele, uma pelo menos ele põe. O Gabigol precisa de pelo menos cinco, seis, para fazer um gol. Ou, num dia inspirado, ele consegue fazer de dois. Entendeu? Mas ele tem perdido muito gol e ontem foi um festival, né? Até pênalti ele perdeu. Duas vezes de cara com o goleiro, chutou em cima do goleiro. Conclusão, fica difícil a gente ganhar um jogo assim, com tantas chances perdidas. Aí vem o time. Bom, o time já entrou com a penga, né? Se você for analisar. Vamos lá. Vamos começar aqui com o Évitor Ribeiro. O Mateuzinho na direita precisa de um cara que joga com ele ali na frente. Certo? O Évitor Ribeiro não joga com ninguém. O Évitor Ribeiro não joga nem com o Mateuzinho, nem com o Gabigol. Não joga com ninguém, porque as bolas que ele perde, ele toca errado. E, às vezes, perde a bola e dá contra-ataque para o adversário. Esse tem sido o Évitor Ribeiro. Por isso que eu defendo a saída do time. Espero que o novo técnico vai chegar agora. Veja isso. Entendeu? Deixa ali o... Treina o Évitor Ribeiro para ser reserva do Arrascaeta. Ah, não tem o Arrascaeta. Bota o Évitor Ribeiro. Entendeu? Treina ele ali naquela função. Tá? Porque, do jeito que ele está jogando, não tem condições de ficar no time titular do Flamengo. Não tem. Prefiro muito mais o Pedro. Recuo um pouco o Gabigol ali pela esquerda. A perna dele é de esquerda. Então, eu acho que por aí a gente tem um caminho melhor para poder, ano que vem, a gente jogar um futebol mais visível. Porque o que a gente está vendo não dá para nem... Você perde a paciência. Enfim. E ontem o Flamengo entrou do lado esquerdo com o Rodinei, que é direito, e o Vitinho. Então, o que acontecia? Eles chegavam na ponta esquerda, não tinha perna esquerda para cruzar. Aí tentavam fazer a meia-volta para poder cruzar com a direita. Não conseguia. Ou então voltava a bola. Aquele velho U que eu venho falando, né? Aquele velho U. Ó, vai, volta, volta, vai, volta. Entendeu? Então, o time do Flamengo é isso aí hoje. A defesa também não está consolidada, nem com o Davi Luiz. Tudo bem que ontem jogou o Gustavo Henrique, que não está entrosado. Aquele papo todo, o lateral esquerdo, que não é lateral esquerdo, que é o Rodinei. O Hugo ontem fez belas defesas. O Hugo tem realmente um grande talento. Eu acredito que o Hugo venha ser o goleiro titular do Flamengo no ano que vem. Isso aí está visível aí, tá bom? Então, é isso aí. O time do Flamengo perde muitos gols, dá facilidade para o ataque do adversário e a gente acaba perdendo o jogo. É assim que tem acontecido aí com esses times todinhos aí que a gente perdeu. Então, espero quem vier aí, que seja Carvalhal, que seja Jorge Jesus, que seja Sampaoli, que seja quem for, mas que tenha a visão de que precisa ser modificada muita coisa ali dentro do Flamengo. E tem jogador que vem sendo titular há três anos que não tem mais bola para estar jogando como titular no Flamengo. Isso aí é certo, entendeu? Então, você vê pelos lances aí que nós estamos sem objetividade. O time está sem objetividade. E quando chega, não finaliza. Finaliza mal, entendeu? Na mão do goleiro, facilita a vida do adversário. Então, essa é a minha visão do jogo de ontem e eu lamento muito. E agora a gente vai enfrentar o último jogo do campeonato fora de casa. E a torcida saiu decepcionada porque eram 40 mil flamenguistas ontem no Maracanã, esperando uma vitória que fosse de 1 a 0, né? Mas o seu Gabigol resolveu perder vários gols, inclusive pênaltis, né? Até o time dele, o time Santos, né? Estava para ser rebaixado. Então, sei lá, no subconsciente dele, talvez ele não deveria fazer gol. Estou só falando, mas infelizmente é assim que eu penso. Então, você que está chegando aí, se inscreva no nosso canal, Flávio Gonçalo, tá bom? E a gente vem com mais vídeos aí, ou mais tarde, ou amanhã. A gente promete estar sempre lançando vídeos sobre o Flamengo. coisas mais interessantes. E assim a gente vai consolidando o nosso canal Flávio Gonçalo, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.